Sou Alberto Mourão, ex-prefeito de Palha Grande, candidato a deputado federal. Meu número é 1599. Segurança é fundamental para o desenvolvimento da região. A população não pode continuar a sofrer com a criminalidade. Por isso é importante que todas as cidades tenham a sua central de monitoramento e sejam integradas dentro de si, potencializando as ações de segurança, coibindo roubo de cargas, tráfico entorpecente e furtos. Os profissionais de segurança, policiais e ICMs merecem a devida valorização. Por isso vou lutar por mais infraestrutura, equipamentos e qualificação e atualização da legislação que regulamenta as suas atribuições. Para que isso aconteça, preciso do seu apoio. Vamos fazer isso juntos, pelo bem da região. Para o deputado federal, vote 1599 Alberto Mourão.